Música Pra você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar, daqui a pouco o Caio pra contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times. Conta com o grande apoio da torcida, foi feita toda uma campanha pra que o torcedor comparecesse e apoiasse a equipe. Tá em jogo, bola em jogo pra você ligado na Globo. Clima tenso, promessa de um grande jogo. Bateu pro gol! 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 Gol do Atlético! Música Tchau, tchau. E abriu o placar no início do jogo. É, a gente estava esperando um bom jogo e os primeiros lances ofensivos foram ótimos. Começa num bom ritmo o jogo, Caio. E esses 10, 15 minutos iniciais é que vai definir muita coisa. Olha que boa bola! Guilherme Arana. Guilherme Arana. Allan. Guga. Vargas se apresentou. Já abriu lá na direita. Usou habilidade, tocou boa bola. O árbitro apita o final do primeiro tempo. O árbitro apita o final do jogo. O árbitro apita o final do jogo. E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Alonso faz a bola esticada. e recua com o goleiro. Futebol na Globo aqui, emoção. E aí na base do lançamento. Alteração feita. Alteração feita. Bola esticada Vai e faz o corte Aí o árbitro apita Fim de jogo